É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor De Deus me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra te ter de volta, pra amar você Me traz de volta o teu amor 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 Me traz de volta o teu amor